Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que fala com vocês de Ardson Santos E de manhã, muito obrigado a cada um de vocês que vem ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais Bom, dando continuidade a série de vídeos que a gente está fazendo sobre a PayLeague Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como está fazendo agora a conversão em reais para dólar E enviar para dentro da corretora Barnery No vídeo anterior eu te mostrei como fazer o depósito da sua conta bancária para dentro da PayLeague E agora a gente vai fazer o processo de conversão e envio para dentro da Barnery Como vocês podem ver, aqui o meu saldo 100% em BRL Eu fiz o depósito, olha, está aqui, você pode clicar aqui e vai ficar visível para você Aqui em dólar está zerado Então eu fiz o depósito Eles informam que o prazo é de um dia útil, mas o meu depósito foi ativo em menos de 15 minutos Ok? Então, mas o prazo que eles dão é até de um dia útil Então vocês vão aguardar, esperar, assim que cair Vocês já podem fazer esse procedimento Então vamos lá, o que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui em carteira E aqui em carteira você vai clicar aqui para ver o saldo 100 reais Você vai ler as informações aqui No formulário ao lado, selecione a carteira de origem Logo em seguida selecione a carteira de destino Preencha a quantia a ser convertida Confira o valor a receber Clique em solicitar para confirmar a troca A taxa de troca da carteira será exibida nos dados de transação Então eu vou vir aqui, solicitar a troca de carteira Vou pegar aqui o meu saldo em BRL E o de destino vai ser dólar Beleza, olha Aqui ele vai fazer um comparativo Ok? Da cotação para fazer a conversão dos 100 reais para dólar Está dando aqui, galera, 16 dólares e 82 100 reais, ok? Ele está me passando na cotação de 5,94 Certo? Então está aqui o saldo Vou aqui e clico em solicitar Troca solicitada Você vai atualizar aqui agora a página Se eu clicar aqui para ver Já foi feita a conversão Vou voltar aqui para a tela inicial Bem simples, olha Agora o meu saldo Todo 100% em dólar Então eu vou clicar aqui, ó Carteira em BRL zerada E em dólar 16 dólares e 83 cents Muito simples e fácil Fazer essa troca Então está aqui, ó Aqui foi o depósito aprovado Deixa eu fechar aqui Aqui agora acompanhar a troca De conversão Beleza, fica tudo registrado aqui no histórico Para você ver o que você está fazendo Então agora como eu vou fazer para enviar Esses dólares aqui da PayLivre Para dentro da Binary Bom, o primeiro passo é você já deixar aqui do lado Na aba ao lado O site da Binary aberto Você vai selecionar o par de dólar Você pode clicar nesse botão aqui Depósito Ou pode clicar aqui em caixa Vai aparecer também o nome de depósito Eu vou clicar aqui direto Para ser mais prático Então o depósito Ele vai carregar a tela Onde vai te mostrar as opções Disponíveis, né Para você depositar, ó PayLivre Perfect Money ITB Netela Screw Então eu vou clicar aqui, ó Em PayLivre Aqui agora eu vou colocar o valor Que eu quero depositar Então nesse caso aqui Eu vou pegar aqui Os 16 dólares e 83 Ele vai vir para você O 7 token Então o que você vai fazer Você vai vir aqui dentro da sua conta da PayLivre Aqui em cima tem a opção Gerar token de segurança Você vai clicar nessa opção Ele vai aparecer aqui do lado a opção Se é a primeira vez Vai pedir que você gere esse token aqui Você vai clicar em gerar token Ele vai gerar o token para você Vou deixar o meu oculto aqui Por medida de segurança Você vai clicar aqui no pontinho para copiar Token copiado Você vai vir aqui na Binary E vai colar esse token Então Está aqui o e-mail cadastrado Coloquei o token Está aqui o valor Vou clicar em próximo Ele vai carregar aqui Está carregando Aguarda aqui alguns segundos Enquanto ele identifica Pronto Está aqui, galera PayLivre Depósito realizado com sucesso 16 dólares e 83 E já tinha um saldo Então agora eu estou com 17 dólares e 22 Disponível Para eu começar a fazer as minhas operações Então vocês viram que é muito simples Efetuar Os depósitos através da PayLivre Para dentro da Binary Então eu espero ter ajudado vocês Vocês podem voltar Eu vou verificar aqui agora na PayLivre Vou mostrar para vocês Tudo zerado Porque foi enviado agora para a Binary Está aqui Depósito na corretora Aprovado Tudo certinho Tudo notificado E aí Caso vocês Tenham mais dúvidas Deixem um comentário Que eu trago mais vídeos Na fazer saques Entre outras coisas Importantes Mas eu espero que vocês deixem um comentário Para motivar a gente A trazer cada vez mais o conteúdo Beleza? Por exemplo Como cadastrar contas da PayLivre Se você quiser saber como Deixa no comentário Como cadastrar conta bancária Como fazer saques Se vocês deixarem no comentário Eu trago um vídeo aí para vocês Beleza? Então é isso Espero ter ajudado Forte abraço E aguardo vocês no próximo vídeo